O Fred chamou quem deu para sair Mas ele foi ser o meu namorado Eu só preciso sentir o homem que eu já disse Vamos sorrir e mentir até ela desistir Eu preciso ter a única chance de viver assim Um, dois, três, quero a minha vez Um, dois, três, quero a minha vez Um, dois, três, quero a sua vez Um, dois, três, quero a minha vez O que a can já nunca fez Vou fazer o meu chão quando for a minha vez Vou me ajudar a confluição E se você é esse homem Lá vem os tigres pra você vencer Lá vem os tigres e vou te mostrar de novo É o melhor, sim, é o melhor, sim, é o melhor, sim, é o melhor time da região Olha, Lá vem os tigres, é melhor que o quê? Lá vem os tigres, não vou nos entender Um, dois, três, é um, dois, três, chegou a nossa vez Nossa bem, sim, sim, sim O que você vai sair com o Brad? Não, quem não fez você sair com o Brad? Ah, mas eu já tu me fez você sair com o Brad Ah, o negócio é o seguinte, Gatron, eu tô preocupada que talvez você não esteja pronta O Brad é o cara mais cedo da escola e você deve ser muito boa pra jogar filme ou dele Você já confiou-me-se, não tô na alcance, mas você pode sair com o que você quiser, se não é alcance Não sei, você nem é de ouvir assim Escuta, o Brad já chamou pro cinema por um único motivo Ele quer fazer a língua? Que língua? A língua E confia em mim, você não vai gostar Ai, mas a minha mãe fala que a gente tá gostando de superfala de casamento Menina A sua vez, 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 a sua vez Vamos ser favoritos aqui Ah, 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 ah Vamos fazer isso, a sua vez, a sua vez, a sua vez, a sua vez Porém, aquele amor, o amor ainda confia Mas pela saia que ele faça os heróis pra mim Se eu fosse tão horrível, eu teria um plano em que eu vá Um, dois, três, quero a minha vez Um, dois, três, quero a minha vez Um, dois, três, quero a sua vez Um, dois, três, quero a minha vez Uou, 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 uou Uou, uou, uou É a sua vez, futebol, a sua vez É preciso aproveitar quando chegar a sua vez Um, dois, três, quero a sua vez Um, três, quero a sua vez Um, dois, quatro, quero a sua vez Um, dois, quatro, quero a sua vez Juventude Juventude Mas talvez se fizeram jogo Júlio vou ganhar a minha vez Juventude Fredericia Obrigado.